Música E isso é provar de zero a loucura Desculpe-nos ao destino respirar Aterrissas o fogo em todo o resumo A minha vida, o baile, sacado Que está escrito ar Praça, barra, que tem praça Que me recha dos dias que vão Mas isso é o que queremos Mas isso é o que queremos A permissão e associar e shows que ama Mas isso é o que queremos Mas essa glória, tudo fica a alsana Mas essa glória, continha sangra E isso é o que queremos Mas isso é o que queremos Eu sou da S Magic S Conceitou e se tornou O seu pai é igual, eleva o seu dolor de sujo, o seu acalmão. Se tem um rio, o pai é exaltado, que é da equilíbrio. Lá de sacada, que vai entrar, que vai entrar, que vai entrar, que vai entrar. E o que vai entrar, mas isso é o que temos. Mas isso que temos, o que vai entrar, que vai entrar, que vai entrar. Mavel na boleta que ofreço a tio Pois sua destino se tem poder Mavel na boleta de sus eixas Mavel na boleta que ofreço a ironically Ela tem poder Amém.